Oi gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado. Ontem foi a minha prova do DETRAN. Vocês devem ter reparado que eu fiquei meio sumidinha aqui do canal, porque eu fiquei bem chateada, né, quando eu não passei na primeira prova. E a ansiedade da segunda prova foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu, no geral, não sou uma pessoa muito ansiosa, mas dessa vez tinha um peso muito grande, sabe? Eu queria muito tirar minha carteira de motorista, era um sonho, né? E eu queria muito, muito tirar minha carteira. E tava um peso muito grande sobre mim, assim, que ninguém colocou, tá? Um peso meu mesmo, que eu mesma coloquei. E eu tava meio travada de fazer as coisas que eu tinha que fazer. E aí, ontem eu fiz, deu tudo certo, né? Eu passei na prova, graças a Deus, finalmente, habilitada. E eu tava bem feliz ontem lá, postando minhas fotos no Instagram, postando vídeo e tal. Era uma coisa muito especial pra mim, gente. Era o que eu queria muito. Tava feliz que chegou meu relógio novo. Olha, eu comprei esse smartwatch. Ele é muito lindo. É da Amazfit. É meu presente de aniversário que eu me dei, né? Porque todo ano eu me dou algum presente de aniversário, quando eu posso. E esse ano eu queria muito um relógio novo. Aí eu peguei esse. Tô amando. Depois vocês olhem aí na internet. Esse é o Amazfit GTR, GTR, acho que é GTR 3 Pro. Vocês olhem aí que no YouTube tem muita resenha dele, muita coisa bacana. Ele já tô amando. O que eu mais gostei, falei pro Marcelo assim, vida, é só o fato de ele ter música no próprio relógio. É porque eu tô aprendendo a mexer ainda, gente. Mas ele tem música. Deixa eu ver como é que faz. Oh, meu Deus, não sei como é que faz. Mas ele tem música no próprio telefone. No próprio relógio. A gente consegue ouvir música no próprio relógio. Ó, quer ver? Ele tem alto-falante, dá pra atender e chamar. Muito legal, muito legal. Aí eu tô apaixonada, porque quem conhece sabe que eu amo relógio, né? Aí tava toda feliz. Aí teve o negócio da autoescola, do Detran, teve a chegada do relógio, que era uma coisa que eu tava querendo muito. Aí me deparo com a notícia da queda do avião da Marília Mendonça. Gente, parece que foi um balde de água fria. Quem acompanha o Instagram, os stories, sempre me via lá postando música dela e tal. Porque eu gosto muito, gosto muito mesmo. Tava sempre ouvindo, ficava falando, ai, não vejo a hora de acabar essa pandemia, porque eu vou no show da Marília Mendonça. Sempre falava pro Marcelo. E não deu tempo, né? Infelizmente não deu tempo. E foi tipo um balde de água fria, sabe, gente? Um mix de sensações. Aí eu assistia o vídeo da minha chegada lá no fim do percurso. E daqui a pouco me vinha um vídeo, uma foto, alguma coisa da Marília Mendonça. Cara, que mistura de sentimentos. Que mistura de sentimentos. A nossa cabeça fica doidinha. O ano de 2021 tá sendo muito difícil. E eu não vou ter a prepotência de falar que tá sendo difícil pra mim, não. Tá sendo difícil pra todo mundo, gente. Gente, a grande maioria das pessoas já tendo um ano muito difícil de 2021. Inclusive eu falei pro Marcelo que não vejo a hora de 2021 acabar. Ele, ah, mas 2021 vai acabar e vai ser só uma mudança no calendário. Mas mentalmente a gente consegue resetar, né? A gente reseta aquele ano e dá aquela sensação, aquela esperança de tô começando tudo de novo. Eu tô ansiosa. Meu aniversário tá chegando. Agora é quarta-feira que vem. E sei lá, gente. Que confusão que tá de sentimento dentro de mim. Muita coisa acontecendo. Tá difícil de administrar. Hoje eu acordei, né? Com muita fome. Acordei cedo. Seis horas da manhã eu já tava acordada. Mas eu não percebi que era seis horas da manhã. Porque se eu tivesse percebido, eu tinha tentado dormir mais um pouquinho. Aí eu desci, olha. Fiz uma crepioca. Minha água já tá aqui. Daqui a pouco eu vou tomar minhas vitaminas, mas eu gosto de comer primeiro. Vou comer aqui minha crepioca. Começar o meu dia. Não fiz exercício físico. Eu costumo fazer exercício antes de tomar café. Mas eu já acordei com muita fome. As crianças estão na casa da minha mãe. E ontem o Marcelo fez um churrasquinho aqui só pra mais dois. A gente tomou um vinhozinho ontem à noite. E agora ele já tá acordado. Acabei acordando ele assistindo o vídeo. Eu acabei sem querer acordando ele. Ele tá acordado também. Aí daqui a pouco eu vou fazer exercício. E também eu quero dar uma ida no cinema com as crianças hoje. Mas eu não sei se eu consigo. Elas estão na casa da minha mãe. Aí eu vou ver se eu consigo dar uma voltinha com elas hoje também. Extrair um pouquinho a mente, né? É isso, gente. Vou tomar meu café. Foi bom conversar um pouquinho com vocês aqui. Desabafar um pouco, né? Como eu disse, tá um mix de sentimentos muito difícil de administrar. E aí, mas estamos indo. Estamos indo. Bora tomar café. A gente conversa com você. Falei com vocês hoje de manhã como se eu não tivesse nada pra fazer. Mas eu tenho. Tô indo lá pra ateliê agora. Pra confeitar esses bolos. Falei como se eu não fosse fazer nada o dia inteiro, né? Mas tenho encomenda pra entregar hoje. É isso, gente. Vamos lá. Já peguei aqui meu avental, que lá no ateliê tá sem. E coloquei assim, ó. Na forma... Numa outra forma, né? Os bolos assim numa outra forma. Fica mais fácil de transportar. Vambora, gente. Que eu já tô quase atrasada. Aqui uma sal pra cortar o cabelo. Lavar o carro. Aí atrasou um pouquinho. Tô só esperando ele descer, que ele acabou de almoçar, pra gente... Ó, gente. Primeiro o bolo já tá pronto. Coloquei aqui na caixa. Ele vai aberto, porque ele vai de carro pro local. E a caixa, por mais alta que seja, ó. É uma caixa bem alta. Ela tem 20 de altura. E tem esse Z aqui, ó. Aí eu não consigo afundar todo o topo pra poder fechar. Aí eu vou mandar aberto mesmo, porque é aqui bem pertinho de casa. É daqui do ateliê. É cinco minutos do local pro ateliê. E... E vai de carro. Aí eu vou mandar assim, aberto mesmo. Mais um bolinho feito, gente. Esse é de mim, para mim mesmo. E esse daqui pra comemorar a minha educação. Peraí que eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha, coloquei uma Mari Motorista aqui. O símbolo do Mundo Doce da Mari. A carteira de habilitação. Com a cara da Mari. Ficou bonitinho. Aí eu fiz azul, né? Porque essa coisinha aqui é minha cor favorita. Que é o Tiffany, né? Aí eu fiz assim, ó. O Wave Cake. Ficou muito bonitinho. Depois vai ter vídeo dele sendo decorado lá no canal Mundo Doce da Mari. Gente, bolos. Decorados, entregues, tudo. Aí vim aqui na casa da minha mãe. Ó. Primeira vez que eu vou comer pizza, né, mãe? Pizza! É a primeira vez que eu vou comer pizza? Acho que é. Porque naquele dia a gente pediu lá naquele restaurante lá no cantinho e não comeu. Primeira vez que eu vou comer pizza, hein? Eu vou direto nessa aqui, ó. Bacon. Oi, gente. Então, já tô em casa. Sei que tá um pouquinho escuro, mas é porque eu deitei. Desliguei a luz e esqueci de vir aqui falar com vocês. É... Não vou encerrar esse vídeo agora, tá? Vou gravar o meu dia de amanhã também. E como eu disse pra vocês, eu tava planejando fazer várias coisas hoje, só que eu tinha vários bolos pra entregar e os horários não iam bater, né? Então, eu tinha várias coisas pra fazer e não ia bater com um passear hoje. Mas eu acho que amanhã a gente vai, tá? Então, amanhã eu volto pra continuar gravando o meu dia pra vocês. Bora! Oi, gente. Então, eu não gravei muito pra vocês hoje de manhã porque eu não tava me sentindo muito bem. Mas acabou que eu vim parar no shopping com as crianças. Não tinha a família Adams agora na sessão de 7 e meia, igual tinha ontem, por exemplo. Só tinha de 3 e meia, então a gente perdeu, porque a gente veio um pouco mais tarde. Aí eu fui comprar as coisas que eu ia comprar, ó. Cheio de bagulho aqui. Comprei o que eu precisava e agora trouxe as crianças no parquinho, aqui no Play, ó. Elas tão lá em cima brincando. Tô esperando dar o horário. Elas vão brincar um pouquinho aqui fora também, depois a gente vai lanchar e vai embora. Só um passeiozinho rápido mesmo pra poder distrair. E eu compro também algumas coisas que eu tava precisando. Tá bom? Então é isso. Vou mostrar daqui. Vou tentar mostrar um pouquinho mais do passeio de hoje pra vocês, tá? Tchau! 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 E aí Tchau. 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 Hora de comer. Hoje as meninas escolheram o McDonald's. Eu vou comer McDonald's também. Eu vou comer um hambúrguer de frango, ó. Vou comer um hambúrguer de frango, né? Já sei que eu não vou comer todo, né? Mas enfim, hoje eu não quero comer comida. É... Primeira vez que eu pôo o McDonald's, hein? Primeira vez que eu pôo o McDonald's. É... Aí agora a gente vai lanchar. Gente, acabei de chegar em casa agora. Vamos botar as meninas pra fazer o dever da escola. Que hoje é domingo, né? Ó, elas tiraram foto com o Papai Noel. Eu até esqueci de filmar. Ó. A Maju também tirou, só que ela tirou sozinha, né? Eu coloquei pra fazer... Eu não sei sorrir. Não sabe sorrir. Claro que eu não sei sorrir. Eu, né? Só que eu não sei sorrir. Eu coloquei o meu cabelo. Pensa numa coisa... Ó, vou te dar uma dica. Quando você tiver que sorrir, pensa numa coisa engraçada. Agora você tá sorrindo, ó. Viu? Pensa numa coisa engraçada e sorri. Tá linda. Nossa, tô emocionada. Vamos fazer o dever. Aí, gente. Vou colocá-los pra fazer o dever e depois eu mostro. As compritas. Depois eu mostro pra vocês. E calma, calma. E o ônibus? Leva muito ou poucas pessoas? Muito. Muito, muito bem. Então faz um X. Não, não faz isso. E o trem? Faz um X. Estraga quando eu não tenho cola. Eu faço isso. E o trem? Muitas. Muitas? Muitas. Então faz o quê? Um X. Um X. Muito bem. E esse barco pequeno? Leva muito ou poucas pessoas? Poucas. Muito bem. Agora vamos ver qual é o outro dever aqui. Ligue cada pessoa ou grupo ao meio de transporte que ele será levado. E esse aqui tá doente. Ele vai pro hospital. Quem vai levar ele? Doutor. A ambulância. Do ônibus. Isso. Ligue cada pessoa. Isso. Esse menino tá indo pra escola. Qual é o meio de transporte que vai levar ele? O ônibus. Olha, esse pai e essa filha estão indo passear. Tá com a chave de carro na mão. Qual que vai levar? Muito bem. Transportando mercadorias. Observe as imagens abaixo. Observe as imagens abaixo. Marque um X nos meios de transporte que você acha que são antigos. Olha, os meios de transporte. Tem um caminhão. Tem esse caminhão aqui, ó. Diferente. Aí tem esse trem e tem esse trem. Esse navio e esse navio. Qual caminhão, olha aqui pro caminhão. Qual caminhão você acha que é antigo? Que é muito velho. Esse, então, faz um X. Isso. Muito bem. Tem dois trens aqui. Qual desses dois você acha que é antigo? Isso. Muito bem. E também tem dois navios. Qual navio? Nem precisa falar que você já sabe, né? Que você é muito esperta, né? Vamos ver o outro dever. Gente, vou mostrar pra vocês as coisinhas que nós compramos, tá? Olha, eu comprei essa mochila. Eu fui na Renner pra comprar uma mochila que eu amei. Cheguei lá, não tinha. E hoje a gente vai precisar de uma mochila pra essa semana. E aí eu fui na Depostit e achei essa daqui. Eu queria uma mochila, gente, que fosse boa pra viagem, passeios, assim. E que fosse resistente, sabe? Aí eu peguei essa daqui. Ela tem essa alcinha em cima, então dá pra carregar na mão. E dá pra carregar como mochila também, ó. Eu achei muito boa. E comprei lá na Depostit. Pra Camille, ela escolheu essa blusa. É um croppedzinho, ó. Só que eu achei enorme de grande. Muito, muito grande. Deixa eu ver qual é o tamanho. P. Eu achei muito grande. Ela pegou esse cropped. Pegou essa bermudinha aqui. Jeans. Ó. Bem bonitinho. Olha atrás como é bonitinha. Nem tinha visto. Essa bermuda jeans. E pegou essa daqui também. Ela tá precisando de bermudinha jeans, sabe? Pro dia a dia. Acho que ela só tem uma ou duas no máximo. Aí a gente não pegou mais coisas pra ela. Porque da última vez que a gente foi no shopping, a gente pegou biquíni, né? Ela escolheu lá alguns biquínis e tal. Então dessa vez a gente pegou um pouquinho menos coisas. Que eu peguei... Da outra vez eu peguei biquíni pra ela e não peguei nada pras meninas. Aí dessa vez ela pegou algumas coisinhas pra ela. Mas eu peguei outras coisas mais pra Laura. Que a Laura tá... Dessa vez é a Laura que tá precisando mais de roupa. Aí eu peguei mais pra Laurinha mesmo. Mas eu também peguei pra Elis, pra Maju. Mas dei preferência pra Laurinha que ela tá precisando. O que que acontece? A Laurinha, né? Tá entrando naquela fase que ela não quer colocar mais as roupas que eu escolhi. Então ela tem umas roupas que estão até novas. Dá pra sair e tal. Mas, gente, chega na hora e ela não quer colocar. Porque ela tá com uma cabeça mais de mocinha assim. Aí eu escolhi... Ela tem roupa aqui que ela não usou. E que ela não vai usar nem tão cedo. Porque ela já tá com uma outra mentalidade de roupa, né? Ela não quer mais usar aquelas roupas de menininha. E eu visto as minhas filhas de bonequinha enquanto eu consegui fazer. Enquanto eu consegui vestir. Só que ela já não tá se sentindo à vontade com esse tipo de roupa. Ela quer usar bermuda jeans. Ela quer usar jardineira. Ela já tá numa outra vibe. Então eu precisei ir lá comprar umas roupinhas pra ela. Pra ela se sentir à vontade, gente. Porque ninguém quer botar umas roupas que não se sentem à vontade. Minha mãe me botou de vestido. Até 10 anos, 12 anos de idade eu achava um negócio horroroso. Eu odiava. Até 10 anos de idade eu de vestidinho, de menininha eu não gostava. Então enquanto a Laura gostava, eu comprava, eu usava. Hoje que eu já sei que ela não gosta mais. Aí eu já tô começando a renovar ali as roupinhas de ela. Vocês vão ver que tá bem numa pegada bem diferente do que eu costumava comprar. Tá bom? Tá mais mocinha mesmo. Vou mostrar pra vocês. Gente, pra mim eu peguei duas bermudas. Porque eu tô precisando de bermuda jeans. Só tenho uma. Tá? Então eu peguei duas bermudas. Aí eu peguei 44. Depois que eu peguei, eu falei, Mariane, 44 vai ficar grande. Não sei se vai ficar grande, gente. Se ficar, depois eu vou lá e troco. Mas aí eu peguei duas bermudas pra mim. Peguei essa. Ó, ela tem aqui de bolsinho que ficar aparecendo aqui. Que eu nem tinha visto. Vou colocar no corpo. Se eu não gostar, eu vou arrancar esse bolso fora. Que eu tenho minhas manias, né, gente? Ó, atrás ela é assim. E peguei essa outra assim. É, bermuda, eu gosto de bermuda simples. Eu não gosto de bermuda muito pra apagaiada não, tá? Aí peguei essa outra aqui também, 44. Olhando assim, eu acho que vai ficar grande. Mas aí qualquer coisa eu troco. Não tem problema. Depois eu vou lá e troco. 44 também essa daqui, ó. E atrás ela é simples também. Aquela modelagem bem simples mesmo de bermuda jeans. Ó, gente. Pra Elis, eu peguei esse macaquinho. Que eu achei muito, muito bonitinho. Olha, cheio de coraçãozinho. Esse é tamanho 5 anos. Bem verão, né? Que o verão tá chegando aí. Tá começando a fazer aquele calor. Que só misericórdia. Aí peguei esse macaquinho pra Elis. Eu gosto muito de peça única, gente. Acho que vale super a pena. E peguei umas bermudadinhas. Porque as bermudadinhas que ela tem, que ela tem, que ela tem, estão todas pequenas. E ela não tem muitas, né? E as que ela tem estão pequenas. Aí eu peguei tamanho 5 anos. Olha, olha que bonitinha essa. Olha que essa. Se bem que eu não gosto, né? Isso aqui geralmente eu arranco. Nem nas minhas bermudas, nem nas meninas. Eu sempre tiro isso aqui. Muito difícil eu deixar. Olha, ela tem essa barrinha. Eu achei bem bonitinha. Aí eu peguei essa. Pra Elis, tamanho 5 anos. Essa aqui, com cintinho. Olha, eu gostei muito desse detalhe. Por isso que eu peguei. Também, tamanho 5 anos. E essa aqui, que é um short saia, ó. Eu gosto também de short saia. Adoro. Acho bonitinho. Fica parecendo saia. Mas, na verdade, tem um shortinho por baixo. Olha, muito bonitinho. Até vi uma saia linda, maravilhosa lá. Mas, não tinha short por baixo. Aí eu não peguei, gente. Porque tem que ter um shortinho. Às vezes eu coloco. Eu mesma coloco um shortinho por baixo. Na verdade, sempre que eu coloco saia nas meninas. Jardineira, vestido. É sempre com shortinho por baixo. Inclusive, ontem. A Elis estava na casa da minha mãe. Aí a minha mãe botou um vestidinho nela sem short. Ela chegou em casa reclamando, né? Que estava sem short. E olha essa bolsinha, gente. Que bonitinha. Elas escolheram igual. Aí eu peguei uma pra Laura, uma pra Maju e uma pra Elis. Gente, é muito bonitinha a bolsinha. Olha que coisa fofa. De raposinha. Olha, gente. Ai, eu amei. Achei muito bonitinha. Aí peguei três dessa daqui. Uma pra cada uma. Eu achei super fofa. Camille, falei pra ela escolher uma bolsa. Mas não adianta porque ela tem bolsa em casa e ela não usa, né? Eu sempre compro bolsa pra mim e eu acabo comprando pra ela. E ela não usa as bolsas dela. Vocês acreditam? Que ela sai comigo e quer botar as coisas dela na minha bolsa. Ao invés dela botar na bolsa dela. É só pegar, né? Não sai. Adolescente, suas manias. Mas não é fofinha, gente? Ai, eu amei essas bolsinhas. Achei muito bonitinha. Essas coisas eu comprei tudo na Renner, tá? Agora as coisinhas da Laura. Aí ela escolheu essa blusa. Essa é aquela blusa bem comunzinha assim, da Mulher Maravilha. E eu peguei uma dessa pra Maju também, porque eu achei ela muito bonita. A da Laura já é tamanho 9 e 10, se eu não me engano. Aí ela escolheu essa daqui, que é tipo um croppedzinho, ó. Com várias corzinhas. E ela tem um capuz. Bem bonitinha. E essa daqui, ó. Pra vocês verem como que os gostos vão mudando, né? Essa daqui também é mais curtinha também. Aí ela escolheu essa aqui. Vamos ver se vai dar pra usar, né? Eu vou analisar, porque tem a opção também de colocar uma blusinha, aquelas mais coladinhas no corpo por dentro, pra barriga não ficar de fora, né? E colocar essa por cima. Bem bonitinha. Mas o objetivo mesmo era comprar bermuda pra ela, porque ela tá com... Com uma bermuda, se eu não me engano, ó. Duas, que ela ganhou uma no aniversário. Então, a Laura tem duas bermudas jeans e ela tá gostando mais de usar, então acaba fazendo o falo. Por que não? Três. Três, por quê? Porque tem aqui no meu aniversário, aquela que eu usava pra ir pra escola. Uhum. E aquela lá. Uhum. Que é... Junto com aquele casaco. Ah, é, que é o da alfabeto. É, são três mesmo. Aí, ó. Pegamos essa aqui, bem mocinha, bem menininha. Pegamos essa. Aí também pegamos tamanho 9 e 10. Essa aqui que é um modelo bem básico. Bem basiquinho. Aí essa aqui é igual aquela outra que eu mostrei, só que é um jeans escuro. Ó. Silêncio, Elis. Silêncio, Elis, por favor. Obrigada, linda. E essa daqui que eu achei bem bonitinha com essa estampinha aqui também, olha. Bem bonitinha também. É bom pra usar no verão, né? Porque elas são todas mais curtinhas e tal. E é isso, gente. Então foi isso que eu comprei. A gente foi também na Americanas, na Cacau Show, né? Porque sempre que eu vou no shopping eu vou lá. Compro essas coisinhas assim. E... Mas é só também. Fui lá mesmo que eu queria comprar a mochila, que eu não achei, acabei comprando outra. E aproveitei que eu tava lá na Renner pra comprar umas bermudinhas pra Laura, que ela tá necessitada, precisada de bermuda. Agora vai, né, Laura? Porque aquela que você usava pra escola já tá pequena. Então. Então você só tem duas mesmo. É isso, gente. Já tá ficando bem batidinha. As bermudinhas dela. Então, gente, esse é o resumo do nosso final de semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô morrendo de som, tô me aguentando em pé. Tava quase dormindo aqui. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é o bom mundo doce da Mari. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!